Olá amigos do meu canal, essa semana a Polícia Federal fez uma busca na casa do humorista Tirulipa, mas não encontrou nada apesar que foi constrangedor, mas o humorista fez uma paródia com essa situação. Tá fazendo o maior sucesso essa paródia como diz na Bíblia Deus, transforma a maldição em bênção veja o vídeo que está muito engraçado. Tem que dar essa noite, essa noite, essa noite, tem que dar essa noite, ui, ai, tem que dar essa noite, o imposto de renda tá tudo em dia, tá? Pois tem que dar essa noite, ui, ai, tem que dar essa noite, olha os robôs, e? Ô meu pai, ainda bem que tava tudo em dias, falando em dias, nada melhor que um Léo Dias Após o outro, a justiça é de Deus, bebê, tá devendo alguém, tá? Pois tem que dar essa noite, não perca essa chance de se tornar um novo milionário, teve um equívoco, os robôs já foram soltos, pois tem que dar essa noite, ui, ai, tem que dar essa noite, tem que dar essa noite, comenta aí o que vocês acharam, cuide, compartilhe e me segue até o próximo vídeo. Tem que dar essa noite, ui, ai, tem que dar essa noite, ui, ai, tem que dar essa noite, o imposto de renda tá tudo em dia, tá? Pois tem que dar essa noite, ui, ai, tem que dar essa noite, ui, ai, tem que dar essa noite,